Doença a história de uma instituição que mudou o Mato Grosso. O campus Cuiabá Octaíde Jorge da Silva está no coração da grande Cuiabá e há anos vem transformando a vida de jovens em adultos. Ao longo do tempo, foi construindo a sua história, presenteando o estado de Mato Grosso com profissionais talentosos que contribuem e marcam os lugares por onde passam. Educação profissional e tecnológica são parte da sua missão, mas o seu objetivo vai muito além das salas de aula. Com a sua maturidade histórica, criou espaços para atender a comunidade acadêmica, como os laboratórios com equipamentos específicos e também ambientes para o diálogo criativo, construindo e transformando o conhecimento. A biblioteca do campus está renovada e pronta para acolher a nossa comunidade diariamente. Buscando atender um maior número de pessoas, criou-se o Núcleo de Ensino à Distância, superando barreiras com qualidade e muita eficiência. Mas a melhor parte de tudo isso são as pessoas, os nossos servidores, que tornam tudo isso possível, atuam com zelo e muito profissionalismo para entregar o melhor à comunidade. Nossos professores são capacitados e fazem do Ensino do Campus Octaíde Jorge da Silva um modelo de excelência, formando profissionais capacitados, prontos para a vida e para o mercado de trabalho. 114 anos aprendendo e ensinando. Ah, sem vocês, estudantes, nada faria sentido. Aos nossos alunos egressos e ativos, o nosso especial agradecimento por escolherem o IFMT Campus Cuiabá Octaíde Jorge da Silva. O nosso compromisso nunca mudou. O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, pilares fortes que geram profissionais dedicados, comprometidos e talentosos. É dessa forma que formamos a cada ano milhares de estudantes na formação inicial continuada, Ensino Médio Técnico, Tecnológico, Bacharelado e Pós-Graduação. Ah, temos histórias lindas e emocionantes para contar. E hoje, nos nossos 114 anos, dividimos com toda a sociedade. O caminho não acaba aqui. Quantas histórias ainda serão escritas, quantas vidas serão transformadas. Mas com orgulho de nosso legado até aqui, de ser uma instituição de oportunidades. Campus Cuiabá Octaíde Jorge da Silva, parabéns! É uma pequena história de uma instituição que fez diferença na história desse Estado, o Estado do Nato Grosso.